Fala galera do canal, beleza? Eduardo do Drone Pesca Hoje dia é 27 de 11 de 2021 Voltando aí as atividades, fiquei um tempo inoperante no canal Poucos vídeos, mas começou a esquentar galera Quando começa a esquentar, é a hora que a gente volta a pescar Nós estamos aí com uma linha de produtos Massa Hacker Para fazer teste Nós temos uma previsão de 2022, está lançando esse material Para você aí, que gosta de realizar suas pescas Inclusive as pescas com ultralight Então nós estamos saindo aqui Hoje dia é 27, eu e minha digníssima esposa Hoje ela é minha companhia, o Dudu não vai conosco Vamos lá, vamos estar indo lá no pesqueiro do Vitinho, em Valença E fazer um teste lá Vamos realizar alguns testes nesses produtos novos Vamos usar também aquilo que a gente já tem de produto à venda no mercado As massas que nós já temos Mas vamos fazer teste de alguns outros produtos lá Será lançamento exclusivo no ano de 2022 Então galera, se rolar alguma coisa Se der boa Eu mostro para vocês como foi o resultado dessa pesca Ok? Já não esqueça, você que está fazendo parte do nosso canal De dar o like nos nossos vídeos Se você gostou, compartilhar E se você que está vendo esse vídeo e ainda não faz parte do nosso canal Tem um botãozinho aí embaixo Inscreva-se É só inscrever no nosso canal Ativar as notificações E aí você vai receber nossos futuros vídeos Ok? 2022 Provavelmente vai ser um ano de muito peixe aí no anzol Muito peixe aí com massa hacker E produtos de qualidade Com inovação Para você pescador De toda a região do Rio de Janeiro Principalmente Ok? Então se der boa Eu mostro para vocês aí depois nesse vídeo Um abraço Fala galera, beleza? Seguinte Já acabei de perder um bruto aqui grande Nesse sistema Que é boinha 65 gramas E a nossa ração Ó, nossa ração Sabor goiaba E sabor maracujá Tá bom? Acabei de perder porque o chicote era pequeno Tinha uns cotes em 17 libras O peixe era bom O peixe cortou a linha Então agora eu estou botando uma linha mais grossas aqui 0,50 Um líder Fluocarbon 50 Vamos ver se agora eles param de cortar E o peixe era realmente um peixe bom Tá? Então esse é o sisteminha aqui no Vitinho Quer pegar peixe Bota aí As furadinhas Nossos sabores E eu estou ali com a massa também de maracujá de fundo Ok? Então é isso aí Oh, meio Segura Deixa eu ver o que que é É... Provável que um tambinho É um teorinho Provável que seja um tambinho Um... Um... Tamba pequeno Ação furadinha É... Jogar e bater Entendi Ela é apeladora Sempre aqui Sempre aqui Ela é... Essa ração é apeladora mesmo Você joga O peixe não aguenta Essa essência de goiaba De maracujá Começa a soltar a venda água Ela entra mesmo Cara de ser um tambinho Não costuma errar não Vamos ver É quase que ele não quer Deixa ele chegar ali Eu pego ele É um tambinho É um tambinho Confirmar que é um tambinho Vou ele cansar um pouquinho Agora eu estou com o ciquinho Agora eu estou com o chicote 0,50 A tendência é não cortar mais Ela entra a minha mesmo Deixa eu pegar o postado por trás E... Vamos lá Vem cá também Aí galera Olha o resultado aí da... Resultado da... Da ração furadinha Vamos tirar ele aqui Numa grama Pesalzinho soltinho galera Importante manter a regra do pesqueiro E até por conta da... Integridade do peixe também Nunca pescar com fisga Ok Ó Mostra aqui para mim de perto Nunca pescar com fisga Sem fisga Para não machucar o peixe Ok Vamos respeitar Cuidado do peixe Olha que peixe saudável Chega aqui de perto Bem de pertinho Olha que peixe saudável Bonito Sem nenhum tipo de parasita A boca dele Está vendo? Os dentes Peixinho saudável Então é isso Vamos lá soltar ele agora Mostra para mim aqui bem Na parte de baixo aqui Abaixa Para ele não cair Não machucar É galera O outro arrebentou Esse aqui não teve jeito Trocamos o chicote aí Mais forte Não tem como ele escapar Ração furadinha O terror dos tamba Vou soltar ele aqui Show Olha galera Olha o tamanho da tilapossau Olha aí A boca dela Tilapia vermelha Vermelhada Chega na ração Furadinha Está entrando muito Estou registrando Só apenas algumas aqui As maiores Mas está entrando muito Na ração furadinha Tá? Horário do almoço Está batendo as tilapias Vamos ver se vai entrar aí O pintado e o tamba Continuar batendo aí Vamos lá Vou soltar esse bichão aqui Que bonitinho gente Açaíra Está fazendo ninho aqui Embaixo Da mesa Onde eu estou Mas ela está brava Aqui com a gente Porque a gente está aqui Pescando E ela está atrapalhando Mas olha que legal Embaixo da mesa Então galera Está com filhote sim Por isso que ela está brava Ver se consigo filmar ela lá Filhotinha A boquinha do filhotinho Olha Ela ali Olha Brava Deixa eu focar Olha lá Com comidinha na boca Vamos ver se dá para dar um zoom Olha Comidinha na boca Querendo chegar aqui Para dar comida para os filhotinhos que estão aqui Pena que a câmera não chega lá Mas eu consegui ver a boquinha do passarinho Do filhotinho Deixa eu tentar focar Está muito dentro da madeira Galera Ela conseguiu entrar Para dar comida para o filhote Agora eu vou tentar filmar ela lá dentro Deixa eu ver Gente Ela está lá para trás mesmo Não dá para ver nada Ah Deu para ver Ela se mexendo lá Gente Olha que legal Deixa eu tentar dar um zoom Será Que vai pegar Vai desfocar Está tratando do filhote Vou pegar um pouco mais de longe Olha lá Agora eu estou conseguindo ver Olha lá Os dois filhotinhos Eles são espertos Eles ficam quietinhos Agora eles estão se mexendo E eles estão Olha o olhinho dele Deu para ver os olhinhos dele Tudo Que bonitinho Gente Olha que legal a natureza Olha A mãe vai e volta Com o bichinho Com o inseto Para dar para os filhotinhos Olha São dois filhotinhos Olha que legal Olha que bacana Olha Eu acho que é saíro o nome Eles ficam quietinhos Quando eu paro de filmar Faz um berreiro A Bessa pedindo comida Para a mamãe E a mamãe está toda hora Já está há mais de horas Buscando comida E trazendo para ele Fizeram o sininho embaixo Aqui Tomar madeira Muito bacana Né Gostou Dá seu like Olha que legal Natureza Coisa linda Então é isso Bichinho É Mas pela cabeçada Parece uma tilapia grande Mas não é não É um pacuzinho É Quase que um dublê Tirei um lá Já bateu Outro aqui Essa é uma tilapia É uma tilapia mesmo Está brigando Porque pegou na lateral Ih Na ponta Tadinho Estava brigando Bastante Porque está pego na lateral Vamos lá Mas está solto Sem física Não machuca o peixe Está vendo Mais uma bonitinha Quase que os dois Ao mesmo tempo E aí galera Agora entrou um peixe bom aqui Tinha acabado de sair do banheiro Vim para o banheiro Está ela desesperada Tadinha Minha esposa Não sabia o que fazer Com a vara envergada Corri Peguei ainda Está parecendo ser um tambinha bom Vamos ver se é um tambinha Ou é um pintado Isso aqui é corrida de tamba Não é corrida de pintado não Se fosse pintado Eu tinha corrido reto Para o canto E é um peixe bom É um tamba Como eu te falei Olha como você canta Canta Quando cantar Você mostra o menino cantando Vai cantar Um pouco maior que uma pulguinha Um pouco maior que a pulguinha Já dá esse trabalho Deixa eu pegar aqui Mostra aqui Para falar para a galera Galera Eu chamo esses peixinhos de pulguinha São os tamba filhotes Os peixinhos menores Até aí Cinco quilos Para mim é pulguinha Que a gente chama Olha lá E é um pulguinha Brigão ainda Olha lá Chegamos lá Chegou no canivete Vou arrancar ele aqui E agora Ficar ele no canivete aqui Vem para dentro Pessoal Você vê Um peixe Brigão ainda Peixe de no máximo Uns três quilos e meio Dessa briga toda aí Vamos soltar lá em cima Passa para aqui Vem cá Dá para nos escorregar aí Vamos lá Primeiro a gente arranca ele do puçar Vamos machucar Tirou do puçar Olha lá no canivete Esse aqui é o que a gente chama de canivete É só puxar galera É só puxar que sai Não tem trabalho nenhum Não machuca o peixe Não use físico Então é mais um tamba Esse aqui já é o terceiro Fora dos perdidos Pode abaixar aqui comigo Para mostrar galera Esse é o terceiro Também na massa de maracujá Massa de maracujá no fundo Sistema sem chumbo Bateu aí Beleza Vamos soltar ali Deixa eu acorregar Eita Deu uma lapada Show Aí galera Mais uma pouquinho na massa de maracujá Depois da chuva Ficar uma água boa aí Jogou Bateu na água Quando bateu na água Parece que ele pegou na caída Rápido Só até lá Aí Nossa major Show